Salve, irmãs da natureza! Salve, galera! Estamos aqui na Água Azul. É na Água Azul, né? Porque eu acho que é na Água Azul o nome. Guarulhos. Estamos aqui em Guarulhos. Nós estamos ficando ali, ali onde tem essa cama. Aqui, ó. Aqui, ó. Nós estamos morando aqui. Estamos temporariamente. Temporariamente morando aqui. Morando. Nós moramos aqui temporariamente porque estamos trabalhando aqui no local e quem sabe nós não conseguimos dar pra comprar. Tem um terreno vendendo ali do lado. Vendendo, não. Vazio ali do lado. Nós vamos tentar falar com o dono. Sábado vamos olhar também o terreno também. Ó, vai vir uma musiquinha agora. Vamos olhar um terreno também, né? Quem sabe a gente mora por aqui. É um lugar muito que a gente adora. Adora mesmo. Sempre adora o nosso lugar, né? Que visão linda, gente. Show de bola. Nós vamos dar uma dadinha até lá na frente de onde nós estamos morando. Se você é de Guarulhos, já deixa o like aí, tá bom? Comenta aí. Se inscreve no canal. Nós vamos começar a filmar aí mais barulhos aqui. Vamos sair mostrando nas ruas. Vamos fazer uns vídeos legais aí. Vamos agora lá na frente de onde nós estamos para nos mostrar a visão que a gente tem. Depois também a gente vai mostrar, não sei se hoje, mas no outro vídeo, como é que está a obra lá. Sim, verdade. Está indo muito bem. Está indo muito bem mesmo. Vamos andando aqui, amor. Mostrar. Se começar a música, eu vou ter que cortar. Formigueira. Ah, formigueira. Formiga cortadeiras. Aqui tem um lago, as pessoas tomam banho aqui, vem nesse ponto, né? É o ponto mais usado. Pescam também aqui. E vou dar uma pausa, que vai ter música. Não sei se a música está saindo. Acho que não, né? Final de semana aqui é o cervo. Final de semana aqui é o lugar de encontros aqui. Pessoal vir, né? Eu vou dar uma filmada ali, naquele lugar ali que tem ali, para vocês verem. Eu não sei o nome, mas vou perguntar. Mosquito? Perilongo? Tem perilongo mordendo eu também. Eu vou mostrar ali para vocês, galera. Olha aí, galera. Que legal aqui, ó. Olha esse pé de cactus aqui, espécie de cactus. Olha que cactus lindo, olha. Legal, né? Bonitão, né? Ó. Top. Vou abraçar. Abraçar porque tem espinho, né? É. Legal, hein, gente? Muito legal. Aqui tem uma piscininha. Uma piscininha. Acho que é... Piscinão. É um piscinão, né, na verdade. Acho que é do governo. Acho que é do... A daqui de Guarulhos, ó. Piscinão. Tá suja. Tá suja. Precisa de uns cuidados. É. E aqui, ó. Tem bastante árvore daquela ali. É isso aí, galera. Top, né, amor? Top. Bom, galera. Voltando aqui para o lugar de serviço, ó. Olha só. Esse murão aí todo aí foi nós que já fez, tá? Tá querendo escurecer já, né, amor? É. E aqui já tem coisas que nós fizemos. Esse murão todinho aqui que vocês estão vendo. Essa muralha todinha. Também nós que fez. Né, amor? É alto, gente. É alto. Tá, ó. Ó. Tem mais ou menos quase uns três metros aí de muro. Né? Tem esse pedaço aqui que nós completarmos aqui agora, tá vendo? Fazer até lá embaixo. Amanhã nós começamos a fazer. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Tamo aqui. Vamos ver. Vamos falar para nós fazer uma live aí no sábado. Ou no sábado, não. Na sexta-feira à noite. Ou na... Sei lá. Não sei o que dia. Não sei quando tiver mais... É verdade. Tem que ser. Ser numa... Num domingo. Domingo é mais tranquilo. Eu acho que o domingo é... No domingo. Então vamos postar outro vídeo falando. Se nós for fazer uma live no domingo. No domingo. Nós vamos avisar certinho. Se for, a gente vai anunciando aí já. Verdade. Tá bom para a gente conversar um pouquinho. É isso aí. Tamo junto, galera. Se inscreve no canal. Deixa o like. Valeu. E bom entrar que os bichos estão comendo. Tchau. Tchau. Tchau mesmo. Feio longo.